Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de junho. O presidente Michel Temer assina hoje um decreto que reserva 30% das vagas de estágio no serviço público para negros. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes para a gente. Olá, Gabi, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, a cerimônia de assinatura vai ocorrer aqui no Palácio do Planalto, no Salão Leste, às 11h30 da manhã. A medida é considerada um avanço para o governo e atende a uma pauta de reivindicações do movimento negro para a superação das desigualdades étnico-raciais. A mudança vai valer para toda a administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mistas controladas pela União, como a Petrobras e o Banco do Brasil, poderão concorrer às vagas reservadas candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do estágio, conforme quesito cor ou raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. E, Thaisa, mudando de assunto, o Brasil assinou a ratificação do Tratado da Organização das Nações Unidas sobre o Comércio de Armas. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer afirmou que a assinatura é um passo importante para o maior controle de circulação de armas de fogo no mundo. Segundo o presidente, com mais cooperação, o Brasil fortalece a segurança pública e previne a violação dos direitos humanos. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O Rio de Janeiro é sede de uma feira internacional na área de defesa. O ministro Joaquim Silva e Luna participou do lançamento do evento, que é organizado por uma empresa de projetos navais e conta com o apoio do Ministério da Defesa. Em um espaço de mais de 9 mil metros quadrados, a feira está localizada no Pier Mauá e tem expectativa de receber mais de 9 mil visitantes. No evento, representantes do governo e executivos de várias empresas vão também discutir as oportunidades e desafios da indústria de defesa, além de mostrar a evolução dos equipamentos militares. O ministro da Defesa disse que a feira é uma oportunidade para os países realizarem parcerias estratégicas. Defesa é uma área que transborda para todas as outras áreas. Uma quantidade grande de eventos que nós usamos hoje, esse celular que vocês estão usando aí na mão, foi inventado a partir de atividades de defesa. Então, ela transborda para as outras áreas. A segunda, criar a oportunidade das pessoas se encontrarem, porque a forma de evoluir com o assunto de defesa é com parcerias estratégicas. Essa estratégia tem que se ver com o país, com o outro, era se encontrarem, conversarem e fazer atividades ganha-ganha. De modo que um ganhando, o outro ganha. Ao mesmo tempo que o Estado procura fazer a sua aquisição, o outro país está participando disso, o outro parceiro, ele já começa a ter um mercado também na sua área. Se for de continentes diferentes, então ele já começa a lançar o produto em diferentes áreas. E durante a abertura da feira, o ministro da Defesa defendeu a continuidade da intervenção federal no Rio de Janeiro. Esse é um planejamento que precisa ter continuidade. É preciso que se entregue o planejamento que está sendo feito num ponto de não retorno. A partir daquele ponto, ele tem que prosseguir. Pelo que foi investido, pelo que se alcançou, então tem que se prosseguir. É isso que se quer e esse é o esforço. Há um controle que é feito internamente pelos órgãos de planejamento para ver se isso se dá, qual é a celeridade que tem que ser dada nisso. Logicamente, temos o interesse total de que isso seja visível em números. Na realidade, redução de risco de nulidade. Essa preocupação, ela existe. Todos os dias é questionada como fazer para que alguma ação já implique reduzir o roubo de carga, enfrentamentos de quadrilha, redução de armamento pesado, se encontrar na favela. Então, essa preocupação, ela existe. E vamos falar de Copa do Mundo. O Brasil deu mais um passo rumo ao Hexa e venceu o time da Sérvia por 2 a 0. Agora, a seleção já está nas oitavas de final. O próximo jogo vai ser contra o México na próxima segunda-feira. E os Correios lançaram o selo Brasil na Copa do Mundo, Rússia 2018. O selo mostra elementos característicos da Rússia, como a boneca Matrioska. Traz também elementos brasileiros, como a figura de um jogador em azul e amarelo. A tiragem é de 630 mil selos. Cada um sai por R$ 2,25. Quem quiser um selo é só ir a uma agência dos Correios ou na loja virtual. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. E ainda sobre a vitória do Brasil, o presidente Michel Temer comemorou o resultado do jogo pelas redes sociais. E disse, venha ao México. Estamos todos na torcida. E o Banco Central divulgou agora há pouco a previsão de crescimento da economia para este ano. A projeção para a expansão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou para 1,6% de acordo com o relatório de inflação. A previsão está acima da estimativa do mercado financeiro, que é de 1,55%. Já a projeção de inflação de 2018 ficou em 4,2%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.